Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que o Senhor entre com providência na sua vida sentimental e amorosa. Para que você seja feliz no seu relacionamento. A nossa oração vai ser direcionada para você que já não acredita mais que pode encontrar a alegria ao lado de alguém. Vamos pedir ao nosso Pai para que abençoe o seu coração e traga a restauração e o livramento de todo o mal que está te impedindo de ser feliz. Então já deixe o seu nome junto com o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que nós vamos pedir ao Senhor para que traga com urgência a sua bênção. E aproveite agora e se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas com a Palavra de Deus. E vamos repetir a nossa frase da vitória para você profetizar com fé durante todo o seu dia. Senhor meu Deus, abençoa a minha vida sentimental em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. E vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença. Para orar por esta mulher que hoje sofre em silêncio, com tantas lutas e dificuldades na sua casa. E que pede uma solução e um milagre da Tua parte. Entra com o Teu poder, meu Pai, e muda a Tua história. E apaga todas as feridas e mágoas que ficaram de amores não correspondidos e de relacionamentos conturbados. Restaura o seu lar, Senhor, e traga o Teu esposo de volta. Fortalece essa família. E não deixe que as intrigas e armadilhas do inimigo destruam o seu casamento. Não permita, meu Pai, que os Seus filhos sofram mais do que já sofreram com essa situação. Coloca um fim nisso tudo, meu Deus. E não deixe que os trabalhos de macumba, de bruxaria e de feitiço acabem com essa família. Fortaleça as Suas estruturas, Senhor. Renova a alegria deste casal. E coloca a Tua unção de amor, de harmonia e de felicidade neste lar. Toca a este homem, meu Deus, que saiu à procura de um emprego e que hoje se encontra desesperado, com tantas contas para pagar e sem dinheiro até para as compras do mês. Todas as portas se fecharam na Sua frente, Senhor. E ele não tem mais condições de sustentar a Sua família. Ó Pai querido, entra agora com a Tua providência. E libera todos os caminhos que estão trancados. Abre uma porta de emprego, meu Deus. Coloca ele registrado numa grande empresa. Faz este homem voltar a receber o seu salário e trazer o sustento para a sua casa. Traga a cura, Senhor. Arresta a oração. Liberta essa pessoa dessa doença mortal. Tira ela desse leito de morte e joga por terra com toda a obra do maligno que quer acabar com a sua vida. Devolve, Senhor, com tudo que o inimigo levou. Renova suas forças, meu Pai. Reconstrói tudo aquilo que foi destruído e sará todas as suas feridas. Mostra que o Senhor é o Deus que transforma, o Deus que liberta e que faz o milagre acontecer. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, para que tome o controle e a direção da vida sentimental e amorosa desta pessoa que me acompanha em oração. Ó Pai querido, ela deseja ser feliz no amor e ter um bom companheiro ao seu lado. Só o Senhor sabe o quanto ela sofre nas noites longas de solidão e quantas lágrimas ela já derramou orando por ti. Entre então, meu Deus, na sua causa e acaba agora com toda a tristeza. Traga tua luz, meu Pai, e ilumina todos os seus caminhos escuros. Faz o teu milagre, Senhor, e muda tua história. Tira ela desse deserto sem fim. Levanta ela, Senhor, deste poço profundo. E faz ela ver a tua glória e receber o teu refrigério. Enche os teus celeiros com a tua provisão. Tira todo impedimento que esteja atrapalhando a tua prosperidade de chegar até ela. Abastece a tua mesa, Senhor, e traga o sucesso na sua vida profissional e financeira. Abra todas as comportas do céu e derrama a tua abundância e fartura em sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida e a vida de toda a nossa família em tuas mãos. Para que o Senhor a proteja e a livre de toda a obra do mal. A tua palavra nos diz, em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, meu Deus, nós confiamos em ti com todo o nosso coração e te entregamos os nossos sonhos e os nossos desejos em tuas mãos. Não queremos, meu Pai, passar na sua frente, pois só o Senhor sabe de todas as coisas. Ajude-nos, então, Pai querido, a te reconhecer em todos os nossos caminhos e endireita as nossas veredas. Não permita, Senhor, que as forças do mal destruam teus planos de se realizarem em nós. Não deixe, meu Pai, que os inimigos atrapalhem as tuas promessas de se cumprirem em nossas vidas. E que nos humilhem e nos envergonhem diante de ti. Fortalece as nossas fraquezas, Senhor, e nos ensina as suas grandes verdades. Guie os nossos passos, meu Deus, e nos mostra o caminho a seguir. Afasta, Senhor, todo o mal da nossa vida e nos ajude a não cair em tentação. Livra-nos, Pai querido, das armadilhas que colocaram para nos derrubar e destrói com todas as setas dos adversários. Queima, meu Deus, com toda a maldição hereditária que jogaram sobre a sua família. Tira toda a inveja e olho grande que colocaram para minar as suas forças e acabar com o teu sucesso e prosperidade. Desfaz, Senhor, com todas as amarras e laços de morte e de destruição em sua vida. Afasta ela de todos os assaltos, acidentes e balas perdidas. E lança para fora da sua vida toda a obra das trevas que atravessaram o seu caminho. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, eu entrego agora em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui neste canal. E te peço que cuide de cada pessoa que orou comigo. A tua palavra não volta vazia. E por isso eu sei que tudo que o Senhor prometeu na vida desta pessoa irá se cumprir. Toda a força do maligno está partindo e retirada depois dessa oração. E você vai começar a ver a mão de Deus agindo em sua vida. Fique atenta, amada, e persista em oração. Porque o inimigo vai ficar muito irritado com a sua felicidade. E vai tentar a todo custo destruir com os teus planos. Mas o Senhor tomou agora o comando da tua situação. E não vai permitir que brinquem com os seus escolhidos. Todos os propósitos do Senhor vão se realizar na sua vida. No seu lar, no seu casamento e na sua família. Creia, meu amado e minha amada. E verá o poder de Deus abençoando os seus caminhos. E trazendo a tua vitória em tuas mãos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.